Esta jornada vai ver um Sporting Porto. Ricardo, é um jogo de boas memórias ou nem por isso? Boas, más, assim, assim. Ganhei, perdi, empatei. Mas, acima de tudo, quando estamos deste lado e falamos, é a saudade mais. É logo o sentimento que vem. É a saudade de jogar estes jogos, jogar estes clássicos, um dia de festa. Esperemos que seja mais um dia de festa, que seja dentro e fora do campo um dia de festa. O horário, fabuloso, fantástico, para as pessoas começarem a levar também. No momento em que vivemos, também é preciso começar a criar condições e ter coragem de começar a levar as famílias também, que é preciso para desmistificar este ambiente que se tenta criar ou alguém que tenta criar à volta do futebol que não é nada bom. Mas, acima de tudo, é isso que eu desejo. Que seja um jogo fantástico, ganhe a melhor equipa, que seja um exemplo para tudo aquilo que vem, que é isso sempre que eu peço. Tenho boas memórias destes jogos. Tenho boas memórias devido à festa em si. Tive a oportunidade, no meu primeiro título, de ser decidido num jogo Sporting-Porto. Eu também concordo com o Ricardo, o jogo ser às três e meia. Isto permite que as pessoas apareçam nos estádios. Permite que é uma hora para os miúdos, uma hora para toda a gente. Uma hora que irá puxar, que Portugal irá parar de certeza, dado o futebol do antigamente, o horário. É o sábado. Primeiramente era domingo às três da tarde. Toda a gente começava para se preparar para ir ao futebol. Isto é um sábado, é igual. É possível que no inverno também é bom. Isto também permite que haja um espectáculo. Acima de tudo, o Portugal irá parar com este jogo. Eu também, aquilo que o Ricardo diz, que é um jogo de duas discordações, quando nós pensamos. Quem não tiver, quem não gostar do futebol dos jogadores, que falam em relação aos homens que estão dentro do campo, não gostar destes jogos, gostar do nervosismo, não se pode ser jogador. Tem que aproveitem, que não haja violência, acima de tudo, porque estamos numa fase do campeonato positiva, uma fase do nosso campeonato está evoluindo cada vez mais. Sentimos que as pessoas estão todas a arrumar o bom mesmo rumo, há uma coerência nas pessoas. Isto só vem permitir que Portugal esteja sempre na boca do mundo e acredito que vai ser um bom espetáculo, que ganhe o melhor, que seja, obviamente, toda a gente sabe que seja o clube que eu gosto. Vocês recordam-se de jogos à tarde, terem ido com os vossos pais ou vós às bancadas de um estádio de um jogo à tarde? É assim, quando falas nisso, e sempre que eu falo nisto e bato na mesma tecla que os jogos deviam ser horas melhores, eu lembro-me de ter jogado, veio-me logo à memória um derby, um Boa Vista Porto, que o jogámos às três da tarde, lembro-me de perdermos dois gero em casa, com dois jogadores do Fernando Mendes. Na altura jogava-me no Porto. É um jogo que joguei tantos clássicos, mas é esse logo meu. Porquê? Porque foi uma hora de ir frente do Norte, normalmente é sempre à noite, mas fez-me reviver também, e faz-nos lembrar que quando eu era criança, ia ver os jogos de futebol, normalmente eram 99% às três da tarde ou às quatro da tarde, para ir toda a gente, onde toda a gente almoçava tranquilo para ir ao futebol, depois do futebol tinha-se horas suficiente até ao jantar para estar a desistir o que tinha sido aquele jogo. E é fabuloso, acabar um... Neste caso já não deve acabar muito de dia, mas começar um jogo de dia, acabar de dia, é vintage já. É voltar antigamente, é fantástico até para os jogadores, isto é um ambiente diferente. As pessoas podem acabar o jogo, uns mais contentes que outros, vão para casa, depois ainda vão ver, têm tempo para ver em casa o que é que foi aquele jogo, na televisão, as notícias é normal, depois as reportagens dos telajornais, dos programas televisivos desportivos, sora às nove da noite, às nove e tal. Já não tem tempo nem sequer para chegar a casa, os miúdos não podem ir porque têm que levantar cedo, o pai se calhar não pode ir porque tem uma reunião cedíssima. São aspectos deles que é preciso valorizar e haver cada vez mais. Os primeiros jogos que eu vi, sempre no nosso tempo, eram jogadores às três da tarde. lembro-me bem, faz parte da minha vivência como jogador o primeiro jogo que faço também às três da tarde. Eu não me lembro de jogar num Sporting Porto ao Benfica. Não, eu também não me lembro. Às cinco, jogamos... Não me lembro. Eu não me lembro. Às cinco, às seis da tarde. Só um bom Vista Porto, é isso que me vem à casa. Mas acima de tudo é a festa em si, não é? Isto agora, também o facto de ser sábado é importante. As pessoas também conseguem similar ou após o jogo, a derrota, a vitória, fim de semana. Tem mais um dia para chorar. Depois de mais chorar ou não, ou para festejar. Mas o futebol é isso, o futebol é festa. Fazemos sempre parte e o meu primeiro jogo, como eu disse, foi às três da tarde, lembro-me bem. O último jogo que se salveu também foi essa hora. na mesma hora. Há um seguimento para podermos ver os jogos todos. Mas o facto de o jogo ser às três e meia é de salutar. Há jogos, foram feitos jogos às onze horas também. Sim. É um modelo também que poderá ser feito. Eu acho que acima de tudo é a festa. É a festa em si, a hora em si. A terra, a Espanha e tal. Há muitos anos. Eu acho que é fantástico acima de tudo. E estou a sentir um entusiasmo, por exemplo, nesses dias, após o jogo de ontem, o jogo do fim de semana dos dois grandes. Estou a sentir um entusiasmo grande as pessoas a ir. O facto de estarmos aqui também a dialogar, a falar sobre isso, também é fantástico. De certeza que eu vou ter a oportunidade em princípio de ir ao estádio e de ver. Se as quiser levar o meu filho também. Vai ser um espetáculo acima de tudo. É isso que nós queremos que, como diz o Ricardo, que ganhe o melhor. E aí E aí Tchau, tchau.